Estão abertas as inscrições para profissionais de saúde e voluntários se cadastrarem para a formação da Força Nacional do SUS. A ideia é ter cerca de mil profissionais prontos para atuar em desastres naturais, calamidades públicas ou situações de risco epidemiológico que exigem uma resposta rápida e coordenada. O cirurgião geral Rodrigo Casselli mora em Brasília e trabalha no SAMU há sete anos. A profissão exige serenidade, agilidade e uma pitada de adrenalina para conseguir salvar vidas. Segundo ele, é preciso espírito de solidariedade e um trabalho de equipe para obter resposta rápida no atendimento de pessoas em situação de fragilidade. Uma das grandes características do profissional que trabalha no atendimento pré-hospitalar é exatamente a capacidade do trabalho em grupo, trabalhar em equipe e a iniciativa para poder trabalhar com esse ambiente pré-hospitalar, quer dizer, para poder ter a proatividade de prestar um socorro. Nós estamos aqui para ir prestar um socorro. Diferente, por exemplo, do hospital, onde o hospital está esperando o paciente, nós vamos atrás do paciente. O SAMU recebe hoje cerca de 6 mil ligações por mês. 40% dos casos são solucionados no próprio local de atendimento, sem a necessidade da internação hospitalar. Médicos como Rodrigo e voluntários que já atuaram em ações humanitárias podem ajudar o Ministério da Saúde a formar a Força Nacional do SUS. A ideia do governo é montar um efetivo com cerca de mil profissionais para agir de forma organizada em casos de emergências. Uma organização que tem como exemplo a Força Nacional de Segurança, que atua também em situações de emergência, só que em casos de segurança e operações policiais. O Banco de Voluntários deverá ter uma série de profissionais de várias áreas, conforme cada situação de emergência, inclusive em casos de ações humanitárias em outros países. O Ministério da Saúde sempre prestou essa assistência nessas situações. Com a criação da Força agora, vai essa assistência ser feita agora de uma maneira organizada. Ou seja, a gente vai ter um cadastro de profissionais, vai ter a capacitação e treinamento desses profissionais. Então, na hora que você tiver um evento, você tem o acionamento desses profissionais de uma maneira mais organizada, rápido e ágil. Os interessados em compor a Força Nacional do SUS devem preencher a ficha eletrônica de inscrição disponível no site do Ministério da Saúde até o dia 31 de janeiro.